Essa aí até eu hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, podia ter deixado qualquer jogador de aniversário, qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre, é quem fez o gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 2x0 é um placar perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Tentou o passe. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem eles de novo. Rashford, preparou. Botou pra correr. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. E arrasca a caeta. O juiz acaba dando uma falta. É agora! Ele fez a pauta. O juiz está certo. Parece que ele está louquinho pra receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. A vaiella pela lateral. E arrasca a caeta. Estava ali, no meio do caminho, pra dominar a bola. E arrasca a caeta. Procurou alguém ali na frente. E ele, abatida! Ah, mas essa chance era boa, hein? Ele chamou o adversário pra avançar, conseguiu passar e só não fez o mesmo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. E a defesa interrompe o ataque, mais uma vez. Bola enfiada entre a marcação. Vieira. A metida de bola. Passe perfeito. Vem a batida. Gol! Bola na rede! O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Aí ficou fácil. Ele ficou frente a frente com o goleiro. Como ele já fez outras trocentas vezes, né? Ele foi lá e fez. Parece fácil jogar a bola com esse cara aí, Milton. Tela. O golfe. O golfe. Flamengo. Flamengo. Fica o primeiro tempo. Espero que o jogo continue assim. Tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. Três gols no primeiro tempo. Com a cara de dois a um. Começa o segundo tempo. Cruyff. Essa aí foi falta. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Varane recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Amigão. As pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar bola, senão você vai ser expulso. Vierta. A metida de bola pela direita. Lukaku. Abriu o jogo lá na direita. Rashford. Vieira. Forte providencial do passe. E se ele tivesse acertado o passe poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima. Mas na prática... Varane. E volta a bola pro goleiro. Davis. Varane. Meteu a bola pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Jogou a bola lá pra frente. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou... Segue o juiz. Ronaldinho. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Eu não tenho o que pensar. Tenho o que fazer. Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem no mérito. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem pra marcar, hein? E precisa marcar. Pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha pra não estourar lá no meio-campo. Defesa, ataque, gambula, mais forte, mais forte, mais sobre o cinto. Enfim. Precisa marcar um pouquinho. Pode deixar a bucha sobrar lá pra turma de trás. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Davis. Troy. Avançou em direção à área. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É. Agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que ser lá. É falta dele. Ali. Essa é aquela tal da falta tática. Falta do jogo. O que você precisa fazer pra evitar que toque boa. Daí, é pra bater em direto. A chance é boa para aumentar o placar. Vamos agora. E aí Mandou a bomba direto pro gol Olha, o time se safou dessa Mas se continuar cometendo falta tola Desnecessária perto do gol Vai acabar levando Arnold Fez a inversão do jogo Passe pra frente Recebeu a bola Danilo Pereira Opa Que beleza Essa foi por muito pouco Se ele não aparece Era gol certo Perfeito desarro Esticou a perna Desarmou o adversário Neymar Ele se mandou a bomba Fez tudo certinho Faltou acertar o último chute Esse é o cara que eu gosto Ele joga, ele se joga O jogo pede risco E ele se arrisca Piano que não acertou Agora é a vez de Vieira É, parecia que tudo estava perdido Mas surgiu alguém para salvar Isso que é time Isso é que é acertar o tempo do bote O tempo do bola E acabou salvando o time Agora é com o Ronaldo Ronaldo Procurou alguém ali na frente Davis Recebeu o passe Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora A bola saiu Rashford Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Boa troca de passe Chocou Chegou rapidinho do bote Lá vem bola na área de novo Ele chegou por ali para limpar o lance O juiz já está com o apito na boca A falta foi bem clara Faltou cabeça fria Para não dizer que faltou cabeça Para o cara fazer uma falta Tão perigosa como essa No finalzinho do jogo Tem que bater rápido Porque o tempo está acabando Pirno Defendeu Opa O goleirão mostrou que está em forma Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que estava atento O negócio agora é afastar o perigo De qualquer jeito E a bola vai para escanteio Hora de mandar o time todo para a área A defesa está postada para tentar tirar mais essa bola E ele aparece para o corte Ronaldo Tinha a bola da defesa de qualquer jeito E o juiz marca a falta Danilo Pereira Ele avança Ninguém segura O árbitro aponta o centro do gramado É o fim do jogo O Flamengo conseguiu segurar o jogo até o final E não foi fácil Podia ter terminado empatado Mas hoje não foi dia do adversário Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro Essa história de que só dá para jogar pelas pontas É balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias como essa Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão Obrigado, grande Milton Leite Um abraço a todos vocês, amigos queridos E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão